Filho meu 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 Mesmo que o inimigo se levante, filho, para te deter É só por mim você clamar, quem tem um anjo forte pra te defender Filho meu eu escrevo agora, pra você uma nova história Nada pode me deter quando quero agir Abro portas que estão fechadas, quebro o muro, derrubo muralhas Só pra te dar vitória, filho, estou aqui Eu faço o que for preciso, filho meu, conte comigo Não tem mais coisa, estou aqui para te livrar Levante a cabeça agora, filho meu, receba a vitória Onde querem, filho, vou te acompanhar Pode te jogar na cova dos leões, meu filho, eu te livrarei Dentro da folha de dente, estarei presente, não te deixarei Mesmo que o inimigo se levante, filho, para te deter É só por mim você clamar, quem tem um anjo forte pra te defender Pode te jogar na cova dos leões, meu filho, eu te livrarei Dentro da folha de dente, estarei presente, não te deixarei Mesmo que o inimigo se levante, filho, para te deter É só por mim você clamar, quem tem um anjo forte pra te defender É só por mim você clamar, quem tem um anjo forte pra te defender É só por mim você clamar, quem tem um anjo forte pra te defender É só por mim você clamar, quem tem um anjo forte pra te defender